Olá, sejam bem-vindos à minha review da Benchmade 556 Mini Griptilian. Trata-se de um canivete de pequenas dimensões, de gama média-alta para utilização no dia-a-dia. É uma concorrente direta da Spyder Caudélica 4. Dimensões e peso. Comprimento total 17,2 cm. Comprimento fechada 9,8 cm. Comprimento da lâmina 7,4 cm. A espessura da lâmina 2,5 mm. Peso 72,5 gramas. A lâmina desta Mini Griptilian é construída no aço 154 cm, que é um aço de alta qualidade que retei o fio durante bastante tempo. Apesar de ser um aço de alta qualidade, considero inferior ao VG10 da Délica em quase tudo. O VG10 mantém o fio durante bastante mais tempo, é mais fácil de afiar e é mais resistente à ferrugem. Após cerca de dois meses sem utilização, esta Benchmade tinha uma pequena marca de ferrugem em cima do logotipo. Importa referir que nunca guardo as minhas facas molhadas e que isto nunca aconteceu com nenhuma das outras facas da minha coleção. Agora que já falei nos aspectos negativos, está na hora de falar do quanto gosto de usar esta lâmina. Acho que tem o formato e o tamanho ideais para utilizar no dia-a-dia. Vim extremamente afiada de fábrica e é possível voltar a afiá-la com relativa facilidade até cortar papel e pelo sem esforço. Classifico o aço com 4 numa escala de 1 a 5 e a lâmina com 5 na mesma escala. Como seria de esperar, esta Benchmade usa o sistema de tranca Axis Lock, que é sem dúvida o meu favorito. É muito rápido a abrir e a fechar e é bastante seguro também. Nunca existe a necessidade de colocar os dedos no caminho da lâmina ao fechar o canivete. O Axis Lock é o grande responsável pelo sucesso da Benchmade no mercado. Quem conhece a minha review da Spyderca Delica 4 e sabe que a classifiquei com 5 numa escala de 1 a 5 e que a considero perfeita para a utilização no dia-a-dia, pode ficar surpreendido quando afirmo que, se tiver que escolher entre a Delica e a Mini Griptilian, escolha a última. Esta escolha deve-se quase exclusivamente ao Axis Lock. Classifico com 5 em 5 e classifico também a abertura com uma única mão com 5 em 5. O punho desta faca é construído em Valox, que é um plástico rígido semelhante ao da Griptilian. Devido às dimensões mais reduzidas e ao facto de ter longarinas de aço no seu interior, o punho aparenta maior robustez que o da sua irmã mais velha. Consegue disfarçar melhor o aspecto de plástico-relos que o punho da Griptilian transmite. Devido à sua largura generosa, o punho da Mini Griptilian é muito confortável e ergonómico, oferecendo excelente apoio para a mão. O clipe pode ser colocado do lado esquerdo do punho, mas não pode ser invertido para quem gosta de transportar a faca com a ponta para baixo. Pessoalmente apenas uso o clipe como apoio no momento de abrir ou fechar o canivete. Normalmente transporta o canivete no fundo do bolso, sem usar o clipe para o fixar. A ergonomia merece sem sombra de dúvida o 5 em escala de 1 a 5. Apenas consigo pensar numa palavra para descrever o conjunto de lâmina, axis lock e punho. Perfeição. Esta navalha é completamente ambidestra devido ao axis lock e à possibilidade de mudar o clipe para o lado esquerdo. É também muito fácil de abrir e fechar a lâmina usando apenas uma mão. A durabilidade merece 4 em 5. É muito bem construída e tem um aspecto bastante mais sólido que o da Griptilian. Só não leva ao 5 por causa do ponto de ferrugem que surgiu na lâmina. O valor ou relação qualidade-preço leva a uma classificação de 2 em escala de 1 a 5. É muito mais cara que a Délica e não posso considerar que seja significativamente melhor. Ambos são excelentes para a utilização no dia-a-dia. Pessoalmente até considero o ASV-G10 da Délica superior. O design merece o 5 em 5. Este canivete é muito bem desenhado, tanto a nível estético como funcional. Relativamente à utilização tática, classifico esta Benchmade Mini Griptilian com 2 numa escala de 1 a 5. Um canivete não deve ser usado como arma de defesa pessoal. Considero um taser, um spray-pimenta ou até mesmo arma de fogo mais adequadas à defesa pessoal, pois permitem manter uma distância em relação ao oponente. A lâmina de pequenas dimensões desta Mini Griptilian limita ainda mais a sua utilização tática. Já numa perspectiva de salvamento, este canivete tem algum potencial, pois permite a abertura da lâmina como única mão. Classificação final, 5 numa escala de 1 a 5. Este é sem dúvida o meu canivete favorito por utilizar no dia-a-dia. As suas muitas qualidades fazem-me esquecer o preço altíssimo que paguei por ele. A concorrência é muita e variada. A Spyderco Délica é a sua concorrente mais direta, mais barata, mais leve e com melhor aço. A Spyderco Salto 1 tem características semelhantes às da Délica, com a vantagem de ser ainda mais leve e não oxidar em contato com água salgada. Ainda da Spyderco, temos a Bird Medal Arc 2, também com características muito semelhantes às da Délica, por um preço bastante mais baixo. Por último, temos a Cold Steel Mini Recon 1, com dimensões ligeiramente superiores às das restantes, mais robusta, e com o sistema de tranca Triad Lock, semelhante ao Lockback, mas mais robusto. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, cliquem no botão gosto e partilhem-a nas vossas redes sociais. E lembrem-se, não se deixem apanhar.